Chega bem devagar Calma, só me beija Cala, minha boca me leva desse lugar Me assina, grana suicida Morte divina Doce e tangerina Sabe me provocar Desce, me domina Me arranha E me ganha na manha Pra me acabar Minha sina Gana suicida Morte divina Doce e tangerina A yara A yara A yara A yara papara A yara A yara Em câmera lenta acompanho teu suor Te encontro ao mel A gota da selva do céu Ninguém faz melhor do que você e eu Me agarro na tua nuca Daqui não agro nunca mais Minha sina Gana suicida Morte divina Doce tangerina Doce tangerina Doce tangerina Doce tangerina Doce tangerina